Aquela vez o Dadao matou o Jego, que você apanhou a faca para poder comer as orelhas, você contou na delegacia para o juiz? Você não contou! E roxo é prova que roxo carregou no carro de boi! Tem adeco isso! Tem! Que o Cé é comedeira da orelha de Jego para o seu marido! Não, o Cé que comeu! Que o Cé estava com tanta fome que o Cé comeu! Mas cadê que você contou lá na justiça? Cadê que você contou que o Dadao foi na Cadezé da Hermina? Cé contou na Cadezé da Hermina o dia que a Hermina morreu que o Dadao deu uma pancada no filho de Marlene Maria Cega? Cé contou? Cé contou? Mas isso cê não contou, malanda! Isso cê contou que cê foi com a faca matar uma aluna na escola? Cê contou? Sua filha está na delegacia, suas treiteiras! Ah, nega! Sim! Defender do quê? E beijo fez o quê comigo? Fala! Eu vou chamar beijo! Tá gravando aqui, vou falar pra beijo! Tô gravando aqui, manda eu mandar pra beijo! Cê tá falando de beijo! Pra beijo e botar na delegacia! Respeita, menina! Respeita, menina! Que nós tá no terreiro... Nós não tá no terreiro seu, não! Nós nunca fui em terreiro seu! Vai lá e pergunta! Vai lá e pergunta! Vai lá e pergunta! Eu não tenho rabo preso não, minha filha! Eu não sou acostumada a botar mais dentro de casa, na cama, que nem você botou dois pra dormir mais cê! Eu sei quem é as duas pessoas! Você quer que eu fale quem foi? Que dormiu mais cê na mesma cama quando ele saia pra conquista? Não, não fala nem o que ela sabe! Ela sabe quem foi! Não, fez não! Não tô sabendo! Eu vou perguntar a Fabrissa! 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 E eu também não! É mais só que cê aqui! Mais, moça! Agora, o dia que cê foi na delegacia, cê fala assim pro juiz que cê botou o Mauri pra fora e pegou a pensão de mão e foi criar as suas filhas! Vamos ver se cê contou isso! Vamos ver se cê contou que matou o jegue! Vamos ver! Vamos ver se cê contou! Cê contou? Mas cê contou que cês mataram o jegue? Cê contou que cês bateu num homem na cadermina? Mas não! Mas cês contou lá? Cê contou pro advogado? O dia que o advogado veio cê contou? Ah, lógico! Nós cê podia ter contado! Lógico! Lógico que cê não conta! Mas nós sabemos tudo! Mais zóia! Mais zóia!